Música Pascoal aqui, né, sobre os felinos, ainda bem que não deu tempo dela falar tudo. Depois a gente vai jogar no ar o programa completo, a gente vai ficar com esse ao vivo, depois a gente joga no ar o completo, porque ficou gravado aqui no nosso canal. Bom, aí esse Otávio, ele estava reclamando, eu estava fazendo a mesa, e daqui a pouco veio um felino muito grande, feroz, e ele falava, e assim, eu não tenho mediunidade, mas ele mostra assim como se fosse uma tela mental para mim, aqui e agora. E aí ele falava, e assim, ele abriu um bocão, ele rungia, ele falava, cara, e parece que o meu cabelo voava para trás assim, sabe, de tanto que ele era escandaloso. E aí ele falou, olha, ele está com o corpo sequestrado no astral, só a gente consegue tirar isso, você permite? Aí na hora eu não sabia se era um reptiliano dando um ser de luz, e naquele momento eu tive que ter uma decisão muito rápida. Então eu perguntei para o astraliano se eu podia confiar nesse ser que estava se apresentando, eles falaram que sim, eu deixei, mas eu fiquei com o coração apertado. E ele foi me mostrando como desfazia, né, os clones. Eu nem tinha ideia do que era clone. E aí eu aprendi com ele, e aí depois ele começou a se comunicar, que ele veio do espaço para me ajudar, que esse trabalho de luz era muito grande, e que tinha muito ataque em cima do meu perispírito, do meu espírito, e que era só eu pedir e que eles viriam me ajudar. E aí, por coincidência, a Priscila Tanada, que é uma designer gráfica que trabalha aqui com a gente, ela pegou e falou, cara, se apresentou um leão, ele é tão escandaloso, ele fala assim, Aí eu falei, gente, é o mesmo. E aí eu perguntei, naquela ocasião eu perguntei, quem é você? Ele falou assim, nós somos os rancor. É isso que eu entendi, rancor. Existem várias etnias dentro, né, de lira, dentro de sírios, mas todos os felinos que estão trabalhando, eles estão trabalhando proevolutivamente, e para proteção mesmo, né, e principalmente, quem tem ligação, como você, eu sei que você tem uma para-procedência cósmica femina, então, provavelmente, vai ter algum amparador seu, que está te ajudando nos seus trabalhos aí. Eles são, eles são, é... Você tem uma noção da força desses seres, Karen? Os Khadijis, que são os Elohims, né, que eles falam na Índia, os Elohims, eles invocaram os Urmajás. Os Urmajás são seres também de 4 a 6 metros de altura, e os Urmajás, quando teve que fazer uma limpeza no planeta Terra para conseguir trazer uma raça hominídea aqui, eles teriam que criar os grandes répteis aqui. Os Khadijis, que são os Elohims, pediram a força do povo de lira, porque esses seres, os felinos, eles têm macrosoma, ou seja, só a energia deles já afasta o que é ruim, entendeu? Eles, eles vêm, eles não usam armas na realidade, a arma deles é a própria energia, que é uma, uma energia... Voltamos! Voltamos! É uma energia... Você estava falando dos seres do comando, dos amparadores, aí travou aqui a transmissão. Olha, você viu como que as coisas são, né? É. Mas eles vêm para amparar como já vieram, e eles já chegaram num nível, Karen, de contribuição, de proteção ao planeta Terra, por toda a diversidade que aqui há, entendeu? A comunidade deles é uma comunidade onde o que prevalece é o respeito, entendeu? Eles dizem sempre para mim, em projeção da consciência, que o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Eu já tive várias projeções com esses seres, eles são muito grandes, aí eu fiquei em dúvida se era... Eu estava tendo realmente essa projeção, eu fui da Sônia Rinaldi, porque nós temos as imagens dos felinos, né? Mas se você me permite, que eu gostaria de falar um pouquinho mais dessa civilização maravilhosa, que eu tenho muita admiração. Lógico! Bom, você quer que eu comece pelo começo, porque o pessoal perdeu? Quero, quero! Começa pelo começo, porque aí o pessoal do YouTube consegue acompanhar. O pessoal da TV Galáctica está aqui ao vivo, né? Ok. Com o Face. Então eu vou começar pelo início, tá bom, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, o nosso universo, pessoal, é composto de várias galáxias, estrelas e planetas, e hierarquias espirituais, que amparam o nosso processo evolutivo. E há muitas hierarquias diferentes aí. Porém, é em Lira, que é a casa dos felinos, que protege os portais do nosso planeta Gaia. Essa hierarquia universal, ela é como um conselho de diretores, de uma grande corporação. E estas são as hierarquias planetárias. E todas elas são compostas de almas que escolheram servir como amparadores universais para este momento na Terra. Eles são evoluciólogos, ou seja, eles são seres que impulsionam a evolução das raças em vias de evolução. E eles estão encarregados da hierarquia espiritual do planeta Terra. Mas também existe aí um outro tipo de hierarquia, que acessora o plano divino de diferentes grupos de alma. E foi aí nessa casa de Archeon, que é em Lira, que a espécie humana foi originalmente, cara, insemeada e desenvolvida pelos felinos, por ordem dos fundadores da hierarquia espiritual universal. Essa casa, eles chamam a casa real de Archeon em Lira, comparado com outros agrupamentos de estrelas na galáxia Galáquia, que são as Pleiades. E são alguns dos mais novos planetas e estrelas. Entendeu, pessoal? Esses seres, eles vêm aqui para parar, porque eles sabem que nós não podemos sofrer mais ação de seres negativos, como a gente vem sofrendo. E nós estamos aí, saindo dessa quarentena multissecular, para entrar numa era de luz, que seria o quinto império terrestre. Entendeu? A configuração física, exatamente o que você falou aí, Karen, é a mistura de um homo sapiens com as características de um felino, de 4 a 6 metros de altura. Eles são seres sutis, mas eles têm uma energia enorme, né? Capazes de afastar qualquer, dissolver qualquer goção negativo que está no planeta. E eles não podem interferir apenas em uma coisa. Nas nossas escolhas, seria a nossa livre escolha, né, Karen? Perfeito. A função específica aí deles, Karen, eu queria comentar, então, para que todos guardem bem, é guardar os portais dimensionais que ficam aí no cruzamento das linhas-lei na grade planetária. Entendeu? E da inclusão de grupos extraterrestres não confederados. Ou seja, eles têm uma parceria enorme com os intraterrenos que ajudam a proteger toda a biosfera terrestre. Entendeu? Perfeito. E que é vontade, eu tenho que dizer o que você quiser, Karen. Estou aqui para isso. Tá. Então, esses felinos que você... Você tem contato com eles, Cris no astral? Ou eles... Meu contato com eles é via projeção da consciência, né? Que é o caminho mais curto, né? Para que eu possa estar mais próximo deles. É claro que, às vezes, eu não trago muita lucidez das projeções. mas, assim, uma coisa que me foi colocada claramente é que nenhum que estão espalhando a internet atualmente que vai vir extraterrestre agora em 2019 vai acabar com o planeta Terra. Ele fala que isso é um trabalho dos darksiders, né? Daqueles que querem criar uma realidade negativa para o planeta. Que a gente sempre esteja no positivo e isso não vai acontecer. Nós temos salvaguardas tanto dos cardíacos que são os heroins quanto dos seres divinos. Existe uma espiritualidade fora os felinos que protege a nossa raça porque nós somos uma raça infantil ainda. Então, eu queria deixar isso bem claro porque, por exemplo, esses seres que têm contato com você, eles fazem parte desses planetas. E por que eles estão ajudando? Porque eles querem... muitos seres aqui estão chipados, eles querem que o ser humano consiga ter o mínimo de lucidez possível para fazer a sua opção de um momento de consciência na Terra para que a gente possa adentrar nessa quinta raça com lucidez, com fraternismo, com bondade. Queria falar mais uma coisinha sobre eles, Carla. O povo felino também ele é citado em todos os tempos da nossa história desde Egito, Japão até a adoração do povo jaguar na América Central do Sul e na Índia. Na Índia, eles falam nos livros hindus eles falam-se do exército dos sadiques que são os Elohims e eles são chamados de Urmajas convocados para expulsar invasores da Terra em tempos remotos. Porque houve uma disputa aqui, viu, Karen? lá atrás, entendeu? Entendi. Houve uma disputa porque nem todos queriam, né? Mas mesmo assim tem uma parte da humanidade que está refém aí, né? De uma raça negativa. Nós somos refém, sim. Quem fala de que governo oculto não existe? Claro que existe. E a única saída dessa matrix é o nosso nível consencial, entendeu? Entendi. Cris, deixa eu só avisar o Dorinho que caiu o Facebook e ele não está atento. O que está acontecendo com você? O Facebook caiu faz tempo. A gente só está no YouTube, tá? Cris, nós vamos permanecer só no YouTube porque caiu o Facebook em 13 minutos e eu estou aqui ligando no celular dele para tentar avisar. Ele está desatento hoje com o programa. Não sei o que está acontecendo com ele. Então tá, Cris, vamos lá. Desculpa aqui as falhas aqui da TV Galáctica. A conferência acontece. Eu sei o que acontece. Ele ficou desatento aqui e a gente está tentando aqui, então, ainda bem que está no YouTube. Desculpa, pessoal do Facebook. Ele vai fazer um aviso lá, né? E caiu. Bom, Cris, esses seres felinos, eles dizem que eles têm um símbolo alado. Eles são da época do Egito também? Eles estiveram fisicamente aqui no Egito? Como é que é essa história? Eles estiveram aqui, no Egito. Existe referência da deusa Sekhmet, né? Por que ela é considerada a deusa da guerra? Porque ela vinha para fazer uma limpeza do planeta. Então, a coisa é muito séria. Existem evidências gigantes sobre a presença desses fundadores felinos, né? Que, inclusive, planejaram toda a genética humana, etc. Então, veja bem, eles são praticamente uma parte dos nossos pais genéticos também, entendeu? Não é só os anunáxis. Existem muitas histórias desses seres em todos os locais. Japão, China, em vários locais, Egito mesmo. Por que o gato é sagrado em várias partes do mundo? E hoje, inclusive, em Harvard, já está estudando que o gato, realmente, ele possui uma energia capaz de, esse ronronar dele, de promover a cura no ser humano. Certo. O Usurmajá, só para completar, ele era considerado um dos exércitos mais temidos porque eles eram descendentes direitos de sete metros. E a única força aí capaz, né, de enfrentar o governo público que assustou a terra. Inclusive, se existe uma força que o governo público teme, é dos meninos. Porque eles, como eu disse, eles não usam armas, né, para proteção, mas eles têm macrosoma. E eles são extremamente, parapsíquicos. Eles usam energia escalar aí para criador fixos portais de entrada e saída do planeta e portões estelares e dimensões para chegar aonde eles querem, entende? Então, assim, eles não são bonzinhos, assim, com a pessoa. Eles têm garra, assim, como você viu. Você me disse que você viu eles com garra, né? Sim. Eles têm garra, eles parecem leões mesmo. Então, essa etnia que você viu deve ser uma etnia que trabalha com esse tipo, faz esse tipo de trabalho, entendeu, Karen? Entendi. É, eles... O que eles... O que eu, assim, que eu consigo sentir é que quando eles entram para ajudar a gente, eles não entram para brincar. Eles realmente entram para pegar aquela energia deletéria, mago negro, ou extraterrestre até negativo, eu sinto que eles vêm para destruir. É a sensação que eu sinto. Então, às vezes, eu tenho até um pouco de receio de chamar eles para alguns trabalhos, porque eles não vêm assim, ah, vamos conversar, sobe para a nave que a gente está te evacuando. Não, eles vêm para... Não, eles vêm para fazer o trabalho que eles têm que fazer. Eles são muito sérios, Karen. Se você pediu ajuda para eles em determinado nível, eles vão executar. Eles têm capacidade energética para isso, entendeu, Karen? Eles são, assim, muito sérios, mas são afetuosos conosco, como gato mesmo, entendeu? Eles são afetuosos, mas também, às vezes, eles são duros em algumas afirmações que falam. Eu sei que eu já estive com eles em projeção. Eles são muito organizados, mas, assim, são muito retos também. Mas eles não são seres para a gente brincar, não. Eles são seres muito sérios. Se você assistiu o filme Avatar que Spielberg fez, ele tentou mostrar claramente que esses seres estão aqui de forma extraterrena também, que é o povo jaguar, como falava na América Central, que foi baseado na história do povo jaguar, os índios veneram, entendeu, que são seres que têm a aparência felina, entendeu, e que os índios têm essa conexão e que eles protegem a terra, entende? Então, assim, eles são guerreiros. Eles não vão entrar em guerra por causa de dinheiro, nada disso. A guerra deles é espiritual, eles protegem. Olha uma coisa interessante que eu queria falar para vocês que estão nos ouvindo aí na TV, Galáctica. Olha só, o Eric Vondani, que quando eu entrevistei ele, ele afirmou que nas últimas escavações feitas no deserto de Sacara, lá no Equipe, Tareng, muitos seres antropomóticos foram encontrados em uma turma multiplicados, e entre eles, um ser misto com aparência felina, entendeu? Então, assim, a própria esfinge que tem aquela cabeça de leu é uma referência, né, aos fundadores da raça humana, entendeu? Eu conversei com Anabel Sampoia, que é a giptóloga, né, e ela deixa isso claramente. O símbolo das suas naves, né, é o tridente arqueado e também a flor de lis fazendo uma referência à lira, porque a flor de lis, ela tem, vocês já viram como é a flor de lis, ela é muito linda, ela faz uma referência ao planeta lira, entendeu? Ah, que interessante. E, Cris, você é uma felina, né? Olha, Cari, eu vou falar pra você, eu não posso dizer assim, categórica, eu sou, mas eu tenho uma ligação muito grande de alma com eles, me identifico demais, eu penso, vou falar o que eu penso, que eu tenho uma alma felina, entendeu? Eu penso que eu tenho, mas assim, pra afirmar a categoria, olha, eu sou uma felina, porque eu sou brava, eu sou brava que nem uma leoa, entendeu? E eu corto relação mesmo, que nem os felinos. O gato, ele é um bicho, eu sei que eu tenho 10 aqui em casa, se você fizer alguma coisa errada com ele, ele corta a relação, ele vai embora, ele corta a relação com você, você tem gato, você sabe disso, o gato gosta de ser bem tratado. Essa aqui é ciumenta, quando eu trouxe uma pretinha igual ela, ela sumiu por um mês, aí ela vem aqui no muro do vizinho e fica meando, aí eu descobri que ela estava morando no vizinho, olha que safada. É ciumes, né? Olha, Cari, uma coisa interessante também, é que a civilização felina, está falando de gato, eles deixaram os gatos aí como uma forma de proteção, e também uma forma de proteção e de curador planetário aos humanos, tão bombardeado aí de frequências negativas. É verdade ou não é, Cari? Você trabalha com ele. Nossa, essa aqui, ela quando pega a carga negativa, ela foge. A penúltima vez que ela fugiu, Cris, ela ficou dois meses fora. Você tem noção? A gente até acha que ela tem amnésia e não sabe voltar para casa, porque ela vem no muro de cima e é bem alto. É que, às vezes, o gato, ele é um animal que não é domado, não é que nem o cachorro que você doma ele. Ele é livre para ser o que ele é, entendeu? Então, e aí, quando eu fui buscar ela que eu descobri, o vizinho falando, o vizinho aqui da escada quando você sobe o Galáctica, que é uma casa gigante e pega o resto do quarteirão. E ele falou, ela estava morando aqui no meu, na minha churrasqueira. e aí, ela comia as rolinhas, porque ele falava que não dava ração para ela, que achava que ela era uma gata vira-lata. E aí, eu fui buscar, ele até pediu desculpa por não ter dado comidinha para ela, e aí, ela fugiu de novo. No dia seguinte, eu fui buscar, eu comecei a gritar, cá, cá, ela voltou, miau, miau, e a casa é gigante, né? Você escutava ela vindo lá do fundão. Ela é uma figura. O gato, ele, principalmente a gata, ela é caçadora, né? É a fêmea que é caçadora, né? Verdade. Bom, Cris, a tua imagem saiu daqui do ar, está só a sua voz. Vou pedir até para o Dorin, se ele tiver gentileza de colocar a tua foto, né? Porque senão o pessoal vai achar que eu estou falando com a lenha. Aí, eu estou aqui, estou vendo a minha imagem, estou vendo a sua. mas daí, aqui gravado, não. Aqui, eu estou no YouTube do TV Galáctica, eu não estou te vendo. Não, está gravando, assim. Bom, Cris, e que mais você tem para falar dessa raça? Porque eu sei que quando eles aparecem, os reptilianos são os primeiros a sair correndo, porque eles nem tentam entrar em conflito. Não, na realidade, existe um, veja bem, eu respeito muito a raça reptiliana, principalmente os que pensam ainda que estão donos do planeta, e existe essa raça também negativa, a gente sabe disso, porque existem tão bonzinhos, a gente sabe que existe, até que tem muita gente ainda no planeta, muito, com frequências muito ligadas a esses seres, cometem muita maldade, muito matador, entende? Karen, a gente tem efeito do planeta Terra muito para os animais, né? Esses seres, o combate deles, como eu disse, é energético, e eles não pretendem entrar em contato, assim, num atrito com os reptilianos, porque eles sabem que teriam até uma forma anticosmoética, sabe, de fazer esse acerto, eles pedem para que os reptilianos retirem da Terra, eles vêm pedindo para que os reptilianos, porque se eles entrarem, Karen, na verdade, não existe chance, entendeu? Hoje, para você ter uma ideia, eles salvaguardam a Terra dos governos ocultos, e eles dizem que o governo oculto atua aqui nesse planeta, porque nós temos ainda muita sintonia com esse governo oculto, por conta dessas inversões e valores, né? E por que que eles dizem isso? Porque eles semearam muitos dos seus aqui para ajudar no processo do despertar e da conscientização da raça humana, entendeu? Então, assim, eles não estão aqui à toa, existe realmente um porquê eles estarem aqui. Você tem uma ideia? No portal de Leon, né, da estrela Regulus, Regulus, né, é de onde chegam as energias aí conscienciais avançadas ao nosso planeta Terra para que aqueles que atendem o chamado e trabalhem pró-evolutivamente nessa transição planetária. A transição planetária sempre foi muito conversada com eles, não precisa, obviamente, ser uma coisa que tenha dores, entendeu? E nós estamos aqui para mudar isso, entendeu, Karen? Nós estamos aqui o tempo todo para fazer com que as profecias negativas não se cumpram, porque o governo oculto o que ele faz? Ele joga com a frequência de padrão de pensamento negativo e o monte de médio acaba adentrando nesse padrão. Então, fala-se que vai acontecer isso, aquilo. Olha, quantos finais de mundo você mesmo não passou? Eu tenho 57 anos, já passei um monte, entendeu? Então, por que não aconteceu esses finais de mundo? Porque pessoas como eu, como você, como essas que estão assistindo o nosso programa, elas, através da busca da consciência, elas estão vibrando em outro patamar. Então, a gente muda a ressonância. Quem vai mudar? Quem vai mudar a frequência do planeta é uma minoria, 1% ou 2% da raça humana, entendeu? Porque essa frequência mais alta, ela vai em ondas, entendeu, Karen? Então, isso que muda a frequência das pessoas. É só você ter uma ideia. A história do grande mestre aí, o Cristo, ele não mudou uma era a C e D C? Sim, antes do Cristo e depois do Cristo. Então, por que que aconteceu tudo isso? Porque a frequência dele, inclusive, por que que ele era chamado do leão? Ah, é verdade. O leão de Judá. Por que que os os judeus chamavam ele do leão de Judá? Verdade. Entendeu? É por conta da frequência espiritual com esse espírito da constelação de réglas, entendeu, Karen? Entendeu. As pessoas acham que tudo isso é uma grande fantasia, porque os ufólogos convencionais, eles não conseguem estudar o que está além do físico, que está aí em todos os livros sagrados, que a gente não pode negar. Entendeu? Eu acho que, assim, o dia que a ciência começar a pesquisar seriamente a religião, eu acho que as duas vão caminhar juntas de forma pacífica, uma entendendo a outra, porque é complemento de matéria, entendeu? Mas tem muito cientista que já sabe disso, compreende, tem acesso e tem receio de falar, pela bancada científica, e a maioria dos cientistas que a gente conhece, Cris, que você sabe, entendem sobre isso, apoiam, mas não vão à tona para falar. E eu acho que agora as frequências vibratórias que estão entrando no planeta para a verdade vir à tona, a verdade da verdade. Então, a gente está preso nessa matéria, porém, a gente tem um espírito, uma alma, que quando ela não está mais aqui nessa matéria, ela vai e faz as viagens, que é quando você se comunica com esse pessoal, né? Sem dúvida. E olha, Karen, eu vou dar uma referência para as pessoas que perguntam, mas qual é a sua origem? Qual é a minha origem? Gente, eu vou dar uma origem para vocês. Os seres com alma felina reencarnados aqui no planeta são para... Essas pessoas, elas têm características faciais que nos lembram eles. E, por vezes, as suas pupilas também ficam retilíneas. Isso não quer dizer que elas têm a ver com os reptilianos, porque os felinos, geralmente, eles têm olhos azulados, a pele deles é bem branca, entendeu? Então, assim, a genética que eles colocaram nas... os seus supradescendentes aqui. Mas tem felinos, inclusive, e eu tenho um amigo que ele é um gato preto, alto, inclusive, que ele traz comunicação. Olha... E essas pessoas, essas pessoas que têm essa ligação com os felinos, elas acabam, hein, desenvolvendo podentes para psicólogos bem desenvolvidos, né, mas elas não... Elas sabem que elas não podem usar o palácio indicar, elas têm responsabilidade, é comprometido com a sua missão de vida e ao despertar consciencial. Entendeu, Karine? E aí, eu acredito que... Você acabou de falar que tem característica, né, as almas felinas que vêm aqui para a Terra. Normalmente, vêm para a expansão de consciência, vêm para ajudar nessa proteção, saúde também, vêm muitos cientistas na área da saúde para ajudar a gente a se desenvolver como raça aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem aquela... Tem uma artista que ela faz a sua essência, né? Então, tem muitas fotos das essências felinas na internet, quando você busca, vem o bonita, né? Bacana. Ah, eu fico feliz com isso, porque, assim, eu sei que eles são um povo, eles não são para brincar, né? Como nenhum deles, né? Eles são guerreiros, como você mesmo colocou, são guerreiros, mas eles não vêm para guerrear, ou seja, eles querem que a Terra realmente saia desse padrão, sabe, negativo de dor, de falta, de necessidade, e entre nessa quinta raça melhor, que é a raça da bondade, da beleza, da fraternidade. E nós estamos a um passo disso. Por isso que este ano aqui, Karen, é um ano muito importante, 2018, né? Falado pela Torá, pelo próprio Depak Sancaraveda, que também tem uma ligação com os seres de Regulus, que é um leãozão, o Depak Sancaraveda, entendeu? Então, assim, inclusive eu chamo ele de leão, porque eu reconheço ele de algum lugar do tempo e espaço, desde o começo que eu conheci. Então, assim, a principal mensagem desses seres é nem ganhar, nem perder, mas evoluir sempre, entendeu? Essa é a principal missão. porque a questão aqui no País da Terra é tudo muito simples. O bem faz bem, o mal faz mal. Nós sabemos exatamente o que é bem e o que é mal. A gente sabe. A gente está desenvolvendo atualmente um nível de cosmoética um pouco melhor. Aqui eu estava vendo um médium dizendo que vai vir uma raça dessa terra que vai aniquilar com a humanidade. Eu vou falar nesse programa, para todo mundo que me passou esse vídeo, vou falar para você, Karen. Não vai acontecer nada disso. Sabe por quê? Nós temos salvaguarda. Existem pessoas como eu, como a Karen, como você que nos assiste. Você que está pulgadinho aqui nessa nave galáctica, que está mudando a sua frequência para que o bem maior se estabeleça, para que seja ancorada a energia de Miguel, de Michael aqui na Terra. Entende? E a gente não está brincando de fazer aumentar o nível consciencial. Eu mesmo estou há 30 e poucos anos nisso. A Karen já faz anos a ficar nisso e muitos outros guerreiros da luz que estão aqui. Então, eu saúdo realmente com todo o respeito todas as forças de Michael porque eles são guerreiros dos Elohims, Karen. Eles não estão aqui para brincadeira. Eles vêm para fazer uma limpeza planetária. A limpeza planetária é assim, você não tem mais essa frequência, você vai para o planeta e vai ter a tua energia caráter, você não vai sofrer. Você vai lá, vai encontrar gente igual aquele pessoal que tem a ver com você. Entende? Não tem essa coisa de sofrimento. A pessoa que está muito nessa energia de espalhar o negativo é porque ela está tendo aí contato com coisas que têm ligação mental com ela. Veja bem, se você é uma pessoa positiva, você não vai ficar pensando nessas coisas todas? Você vai ter o mínimo de bom senso para você poder perguntar isso tem fundamento? Verdade. Cris, eu concordo e assino embaixo tudo o que você falou. Porque tem muitos espiritualistas, você falou de ufólogos, eu falo de espiritualistas que falam do planeta Nibiru, que falam de que algo vai se aproximar próximo do planeta Terra, que vai mexer com as estruturas, que vai ter muitas mortes, e o pessoal está fazendo bunkers, silos, eu acho que todo o planeta, de todo o sistema solares, de todas as galáxias, elas vão se acomodando e se regenerando e se transformando, né? A gente é um planeta vivo, e ele tem as placas tectônicas que vão se movimentando, isso não é novidade para ninguém, então, hecatomis sempre vão ter, isso é, faz parte da natureza aqui de Gaia, né? Mas, essas coisas de que vai ter destruição, um terço da população vai desaparecer, e que vai todo mundo embora, eu não acredito nisso não, Cris, eu concordo com você. Olha, o que eu vou falar para vocês, sem nenhum, a pessoa até me acha arrogante, porque eu venho, eu venho e falo o que eu vejo como verdade, eu pesquiso muito, Karine, eu não sou uma pessoa que eu acho, quando eu venho falar alguma coisa, eu trago certeza, porque eu vou buscar para eles ter fundamento, as pessoas, vejam bem, existe, o que o governo oculto faz, Karine, com as pessoas? Eles, você está na uma frequência de medo, né? De coisas negativas, o que você vai ter? Você vai receber mensagens exatamente de destruição, porque essas pessoas, elas acreditam que vai destruir, vai começar tudo, não vai ser legal, não, gente, não tem nada disso, o momento que nós vamos passar agora vai ser maravilhoso, nós vamos ver tudo quanto é mentira, desabando, tudo quanto é corrupto caindo, e vai ser, nós estamos sobre as bênçãos aí de Júpiter, Karine, astrologicamente falando, né? Então, isso tudo vem para mudar, mas a mudança também é gradativa, né? Como você falou, o planeta Terra é um planeta vivo, ele se move, ele deu uma movidinha de nada, ele vai mexer com as placas tectônicas, mas isso, desde que o mundo é mundo, pessoal, sempre aconteceu, nós somos um planeta jovem, e vou falar mais, 2019 não vai acontecer nada negativo, o máximo que pode acontecer é alguma coisa aí de placa se movendo, mas nada que vai acabar com o mundo, até porque Chico Xavier, eu tenho um vídeo dele, onde ele fala, que se não ocorresse, porque esse ano, 2018, seria o código 778, conforme está escrito na Torá, seria o código do holocausto atômico, se não houvesse esse holocausto atômico, eu ouvi, inclusive, do Epak Sankara, que é um criptólogo, e ele fala, eu fiz entrevista com ele, ele fala claramente, se não houvesse esse, até, julho, se não houvesse essa explosão, até julho, o que ocorreria? Nós começaríamos entrando na quinta raça ominal, o ser humano já percebendo mais a natureza, se integrando mais a natureza, estando mais apto à sua própria consciência, assimilando melhor as coisas que estão sendo enviadas pelos amparadores espirituais, então, não é que todo mundo vai mudar, de repente, mas uma parte do planeta Terra está acordando para isso, e essa parte que vai causar uma ressonância morfogenética para que haja mudança do todo para o melhor, entendeu? Essa é a grande verdade, Karen, sabe? E os felinos estão amparando energeticamente o planeta Terra nesse momento, a raça ominal nesse momento, porque eles gostam da criação deles que somos nós, eles gostam. Verdade. Gostam e eles se protegem. Eu concordo com tudo que você falou, eu até concordo que eu gosto de fazer movimentos de aglomerações de pessoas para a gente vibrar no positivo para alguma situação, então como eu tenho minhas alunas da mesa radiônica, quando teve aquele negócio, aquele incidente com as crianças na Indonésia, eu pedi para elas fazerem mesas juntas para que essa frequência chegasse até lá para que eles pudessem ser salvos. Chegou. Quanto mais consciência, na ciência a gente fala da massa crítica e na espiritualidade a gente fala de colapsar ondas, quanto mais consciência, mais você consegue modificar uma frequência energética. Nós estamos aqui nesse momento, eu, Karen, todos vocês que estão estudando, todos vocês que estão buscando autoconhecimento para adentrar para um padrão de onda muito mais elevado e melhor. Então não entrem nessa, desliguem de coisas negativas, toquem no positivo, porque nós veremos muita coisa boa acontecer. Eu tenho certeza que a maior descoberta do ser humano vai ser o próprio ser humano. Sim. Vai desenvolver poderes... Já está acontecendo, gente, olha as crianças que estão nascendo, poderes participantes mais avançados, a gente vai conseguir transformar muita coisa. Ô Cris, você reparou que está tudo em evolução e tudo está se expandindo, então a gente está conseguindo se comunicar até com as plantinhas. Vou te contar um negócio que você vai dar risada. Tem um sítio em Itapcirica e o mato está lá parado, não tem vento nenhum, mas tem uma plantinha se mexendo e ela fica assim, parece que ela dá tchau. Aí eu vou lá perto, vejo se tem algum bicho, se tem alguma coisa, porque não tem vento. Se tivesse vento, todas iam para o mesmo caminho. Aí ela fica assim. Aí eu fico conversando com ela, tudo bem com você? E ela... E aí? ela para e continua. Cara, é muito louco isso. É clara. Eu queria até a telepatia de entender a mensagem da plantinha para mim, mas que ela está se manifestando, está. E é muito maluco isso. Eu vou filmar para vocês verem. É a única que conversa. E quando a gente foi para o Mato Grosso, tinha uma senhora que também aconteceu a mesma história do que eu vi no meu sítio, da plantinha ficar dançando. Ela colocava forró e a plantinha dançava no ritmo do forró, gente. Vocês já viram isso? A gente só não enxerga o que a gente não consegue entender ainda. Quando a gente começa a se abrir, a vida está em todo o planeta, em movimento, e tudo que move é sagrado, entendeu? E a gente tem que respeitar tudo. Olha, eu quero falar uma coisa sobre a deusa Bássica. Ah, fala. É parecida com a Ká, né? É linda. Ela é a deusa do bem, né? Representada por uma mulher com cabeça de gata, né? Ela é representada por uma gata gigante, né? Existe estátuas aéreas até de oito metros de distância. A Bastard, ela foi uma divindade mais venerada no antigo Egito. Nas festas dedicadas à Bastard, as ruas enchiam-se de música, de dança, brincadeiras com muita comida, muitos doces, mel e vinho. As sacerdotisas de Bastard, olha só que legal, elas desciam o rio nino anunciando as festividades em homenagem à deusa, usando uma espécie de sino de metal chamado de Os Nudes. A Baralina, então, ela purificava o ambiente dançando com os Nudes, né? Espantando os maus espíritos. Isso já é multicecular, entendeu? E até os dias de hoje, os gatos são considerados mais sagrados em várias partes do mundo, como a gente pode ver, entendeu? É só você ir para o Egito, para o Japão. China não, né? Mas, assim, o Japão, China também tem uma parte que é sagrada, mas, infelizmente, lá ainda eles estão nessa coisa meio mais animal, né, Karen? Tem uma perguntinha aqui no YouTube para você. Eu queria até que o Dorinho avisasse lá no Face que caiu. Você avisou? Avisou. Ok. A Ana Paula está perguntando para você, Cris, qual é a ligação dos felinos com os Anunnakis? Então, na realidade, os Anunnakis também foram fundadores da raça humana, né? Mas os felinos, eles estão acima dos Anunnakis. Tanto que você pode ver o livro da Anabel Sampaio que o Deus da criação é um leão. Você já viu a capa do livro dela? Que fantástico. Ela me deu um projeto de Jesus. Aí eu falei assim, nossa, que fantástica essa capa. É um leão dando o dedo para um outro ser. É verdade. Aí eu perguntei para ela, por quê? Porque eles são os fundadores da raça humana e são protetores. A Anabel, que é egiptóloga, ela falou desse assunto e me fascina muito porque ela foi lá, ela pesquisou. Então, ela fala assim que os felinos são seres maravilhosos. E eles estão aqui também, não só encarnados, mas aqui na nossa parte intra, protegendo o planeta Terra e as pessoas que têm ligação com eles. Eles, na realidade, Karen, brigar com o felino não tem como, porque você não aguenta a energia deles se você não tiver um padrão um pouquinho melhor, entendeu? O que vale para eles é a intencionalidade. Intencionalidade real, sabe? De ajuda, de amparo, de fraternismo. Eu falei para ele assim, um dia, mas eu não sou nenhum anjo. Ele falou assim, mas a gente não espera que nenhum humano seja anjo. Lógico. Não, não sou nenhum anjo porque eu sou brava para caramba, você me conhece bem, eu sou brava. Eu corto relações, eu ainda não estou nesse nível. Eu sou meia gato mesmo, sabe? Aí ele me disse assim, a gente gosta de você do jeito que você é. Então essa autoaceitação pelo que somos ainda tão infantis e essa autoproteção é maravilhosa, né? Maravilhosa, porque eles gostam da gente sabendo quem somos nós, entendeu? Coisa que nós ainda não sabemos muitas vezes quem somos, né? Verdade. A Renata Gerson perguntou aqui, Cris, qual é a diferença entre ela e a SecMet? Acho que você estava falando de alguém. Pergunta de novo, Renata Gerson. É a Basset e a SecMet. Isso. Então, a Basset é considerada a grande mãe do Egito, né? Por isso que eles faziam festa. E a SecMet é considerada a deusa da guerra, ela era temida. porque a SecMet ela era temida até pelos outros alienígenas porque os Elorins quando chamavam o exército dos Kadij, chamavam os Urbajas, eles chamam os Elorins e Kadij. E vinham os leões com a energia deles e levavam tudo embora. Eles não têm essa. Eles vieram para fazer o serviço e fazem. Então, a deusa Basset conseguiu... medo dela um pouco porque ela era considerada a deusa da guerra. Em compensação, a deusa gata que é a Basset ela era a deusa da proteção. Tanto é que eles deixaram os gatos sair para o ser humano serem protegidos. Você vê que foi feito um teste nas universidades que o rongonar do gato é aquela coisa que ele fica... Ele consegue reconstruir tecidos moles dentro do organismo. Olha! O gato é um animal maravilhoso. Eu amo de paixão. Parece um animal que transita em outras dimensões. Eu tenho uma gata ela é cigana a Esmeralda a Esmer ela fica olhando para o além ela fica assim parada olhando para a porta. Eu falo Esmer, o que você está olhando? Ela fica lá. Eles veem coisa que a gente não vê. Isso é uma coisa óbvia porque não é possível. Ou entram em meditações profundas. Eu tenho que ter um olho bem porque os próximos humanos nascerão os futuros humanos na Terra elas serão com os olhos muito mais puxados para trás porque a gente não enxerga um padrão de onda entre o infravermelho e o ultravioleta que é a única coisa que os animais enxergam muito bem por conta dos olhos isso é científico eles conseguem enxergar por conta dos olhos puxados laterais entendeu? Que interessante Na lateral Não sabe a ideia Você vê que realmente quando você vê alguma coisa extrafísica você vê geralmente na ponta do olho aqui no canto do olho A gente fala assim Nossa, foi tão rápido que eu vi mas você geralmente vê nesse canto aqui no canto do olho É interessante, né Carmen? Que legal Bacana Cris, você quer fazer mais alguma quer falar mais algum adendo dos telinos para o pessoal? Eu quero dizer que os telinos não estão aqui para serem adorados eles estão aqui como companheiros de jornada e trabalhando ombro a ombro com a nossa humanidade para que a gente possa sair dessa contramão mas nós temos o direito de escolha eu escolho eu escolhi sair dessa contramão desinverter meus processos pessoais e caminhar com estes seres tê-los como amigos salvaguardando também o nosso planeta eu admiro eles de mais porque eles têm um amor e um carinho pela terra enorme e o Belly deixou claro o filme Avatar não deixou claro? Deixou lindo esse filme então assim quando a gente começa a pesquisar sobre essa raça os índios então são apaixonados por eles porque eles protegiam os índios o povo jaguar protege os índios também e por que os índios tinham essa comunicação com eles? porque o índio ele é muito puro então ele consegue enxergar nos mamaés eles chamavam os felinos dos seres da natureza são os mamaés muitas tribos dela entre elas a tribo rupo que falam muito bem inclusive do povo lagarto então a gente tem que considerar o seguinte independente dos felinos existem reptilianos também que são legais só que o que a gente tem que perceber é o seguinte é saber ler a bioenergia né você sentir o outro porque o sentir ele é a força da razão que nos leva a compreensão essa era era do sentir por isso que nós ainda estamos muito conturbados com as emoções o ser humano ele sente muito né só que ele não sabe lidar com isso ainda mas nós estamos num aprendizado gente o conhecimento é fundamental pra que a gente entenda o que é esse sentir eu sou psicanalista você sabe disso Karen uma coisa que as pessoas se perdem muito é nas emoções né se você é mas os outros arranham mas nós humanos arranhamos muito né a gente também arranha lógico o pessoal acha que porque a gente trabalha com espiritualidade expansão de consciência a gente tá sempre Bob Marley não é assim não a gente tem que se defender se posicionar porque tem gente que é muito folgada né invade teu espaço que é uma maravilha ah isso é verdade na verdade Karen assim eu acho que uma coisa muito forte da civilização felina eles eles vêm pra o que eles têm pra dizer eles falam o que eles têm pra dizer eles falam entende eles não eles não andam não andam um recadinho você não disse ó ele veio me falou isso eu fiz e ele foi é ponto isso tem poder de decisão entendeu é você vem com os Hanagalox Rancor Rancor os Rancor o que você tá me descrevendo aqui porque eu tô aprendendo muito com você Cris os Rancor tem a ver com aquela a a gata da 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 guerra né da que ela era uma Pecmet é Pecmet então parecida não sei agora você me deixou confusa se ele deu o nome dele não sei se eles se pronunciam com um nome como a gente eu sou cara e você é Cris esses seres de luz alguns falam que não tem nome tem frequência mas a gente tem essa mania de eliminar as pessoas né então de repente ele quis se apresentar ele Rancor a Priscila Tanada também tá tá tendo contato com eles eu ainda não quis apresentar pra minhas alunas porque a minha comunicação com eles é só essa eles vão pra limpar e exterminar as energias então eu tenho medo de apresentar eles pra uma pessoa pra um aluno que não tenha um discernimento de saber usar essa essa frequência desses seres pra poder sair fazendo besteira por aí porque eles estão só esperando a gente dar o comando pelo que eu entendi deles viu Cris na realidade eles estão aqui só guardando toda a raça humana porque nós estamos num momento como muitas pessoas já estão aí num momento crucial aí de libertação libertação e vitória né e essa é uma coisa individual nesse mundo das formas libertação e vitória essa jornada individual do mundo das formas por quê a gente ainda é muito preso a muita coisa né então a questão não é você pode estar aqui no planeta ter tudo de bom e melhor porque a gente merece o planeta é até reabundante nós temos ter tudo de bom e melhor mas por que uma minoria consegue dominar tirar o necessário até das pessoas porque a gente elegeu muitos abutres porque a gente não vem colocando as águias os leões como o leão de judá que teve aí que trouxe uma mensagem maravilhosa e na época ele não foi compreendido e você sabe quem matou ele foi a religião da época sim porque ele falava de coisas que estavam incomodando entendeu como há pouco tempo atrás ou se você falar alguma coisa muito você pode ter seu canal do youtube né até retirado do ar a gente sabe disso que está no meu corpo mas você sabe que estão retirando né Cris eu sei o que é ufologia para quem não sabe acho que é brincadeira ele é um assunto de segurança nacional viu então eles fazem esse sanduíche de verdades e mentiras para confundir a cabeça das pessoas mas Karen uma coisa eu tenho certeza a mensagem que eu posso deixar deles que eles são muito lúcidos não acreditem em tudo pesquisem sempre sejam senhores da sua nave e capitões dos seus destinos sabe saiba quem você é porque essa é a sua maior força o equilíbrio que nós podemos obter nessa existência é a coisa mais preciosa que nós teremos para levar em todas as nossas vidas nós estamos num momento maravilhoso no planeta o mundo não vai acabar em 2019 vou falar isso no SBT a Karen está convidada a participar comigo no repórter sabe você vai participar comigo eu vou falar isso lá vou falar mais que eu desafio as pessoas a colocarem um minuto por dia um foco positivo para elas verem o quanto isso se realiza rapidamente porque o bem gente é infinitamente maior do que o mal entendeu uma vela ela clareia uma escuridão toda e nós somos essas velas planetárias então confie nós temos salvaguarda dos felinos dos anjos dos arcanjos dos mestres ascensionados nós temos nós temos amparo sim eu falo as pessoas falam você acredita em Deus não eu não acredito eu tenho certeza que Deus existe e não é porque eu frequento nenhuma religião porque eu não frequento Karen eu sei eu também não frequento religião nenhuma eu já presenciei como pesquisadora não tem como eu negar essa existência maravilhosa que no meu ponto de vista é uma energia criadora que tudo sustenta né e que torce todos os dias para que a gente retorne por isso que eles falam do filho pródigo né retomar o nosso senso de criticidade de consciência para com todos os seres vivos e não pactuar com esses pensamentos negativos quando é falado alguma coisa para mim desses seres eles sempre me jogam para o alto para frente você cai sabe o que uma vez eles me falaram você cai para você entender que o seu lugar não é no chão as pessoas batem muito a cabeça porque elas estão com a cabeça enfiada nos seus próprios umbigos então gente levanta a cabeça olha para frente sabe seja senhor do seu destino e capitão da sua nave porque aqui na galáctica nós somos assim verdade do nosso destino e capitão da nossa nave nós não queremos seguidores nós queremos que vocês estejam lúcidos e espertos que sejam líderes de si mesmo para que a gente possa construir e causar esse grande boom planetário tão necessário nesse momento e que depende de cada um deles tá bom aí Karen e que depende de cada um deles né todo mundo junto sem dúvida não acredita em nada negativo nada de mal vai ocorrer sabe terremotos maremotos tudo quanto é cataclisma desde que o planeta é planeta aconteceu sabe o que eles me falaram mais é todo esse estardalhaço que o planeta terra estão falando de transição planetária que vai acontecer vai acontecer no final da era de aquários e todas tá sendo tudo muito mal interpretado e vai acontecer se nós não mudarmos as nossas frequências porque nós somos senhores nós concretizamos nós somos deuses inativos aqui nós estamos começando o processo de ativar a nossa divindade por isso que eu falo eu sou o que eu sou eu repito isso direto porque eu entendi a força eu entendi e eu quero estar aqui sabe Karen como você trabalhando pro evolutivamente pra que as pessoas despertem pra que elas são uma pessoa no grupo hoje de ufologia me disse assim as pessoas são lixo não sei o que eu falei eu vou te falar uma coisa que foi me dita todos os seres humanos são bons eles só não sabem quanto ainda verdade perfeito nossa sabe as palavras nós estamos desenvolvendo isso Karen cada vez mais cada vez mais nós seremos protetores da flora da fauna das crianças sabe e nós não vamos pactuar mais com os governos negativos todos eles escute o que eu estou dizendo todos eles vão cair um a um e eu estou falando isso com conhecimento de causa eu sei disso um a um vão cair Karen tenho certeza nós vamos adentrar no império de luz que é essa nossa sagrada jornada aqui na terra sabe e nós deixaremos filhos melhores para o nosso planeta para que todos nós possamos um dia onde quer que estejamos olhando para trás essa humanidade que batalhou como a Karen como a Cris como tantas pessoas que batalham pro evolutivamente elas essa humanidade vai ter orgulho desse pessoal que realmente realmente lutou pelo bem maior que é isso que a gente deve fazer todos os dias verdade Cris nossa Cris você resumiu tudo que eu ando falando esse tempo todo aqui na TV Galáctica com sábias palavras por isso que eu sou sua fã toda vez que você vem palestrar aqui no Galáctica são grandes aprendizados que são aprendizados que não são aquilo que a gente está estudando é algo que realmente toca no nosso coração e na nossa alma a gente aprende com a alma quando você fala bacana viu parabéns a admiração é recíproca e verdadeira também tem uma grande admiração por você pela tua coragem de se expor de fazer o que você faz porque eu sei que não é brincadeira esse trabalho que nós estamos inseridos isso não é brincadeira mas faz parte da nossa jornada eu queria convidar agora o pessoal toda quarta-feira aqui na TV Galáctica hein pessoal o Sr. Pascoal vai estar aqui nessa nave falando de consciência entrevistando um monte de gente bacana também às 20h30 pessoal vou ter meia hora de programa uma vez por semana aqui na TV Galáctica e eu faço questão de convidar vocês a assistirem os nossos programas assim como o da Karen também né Karen e dos outros que são maravilhosos bacana Cris quero te agradecer de coração peço desculpa pro pessoal do Facebook nós vamos terminar essa live já vamos subir lá no Facebook em seguidinha e Cris obrigada mesmo você sabe que eu e o Wagner estamos aqui aprendendo com a TV então Hangout pra gente é um pouco de novidade como você está aí em Santo André e a gente está aqui no Morumbi a gente sabe que tem o fator distância trânsito então com você a gente fez com a Graça Pimentel nos Estados Unidos vai fazer com a Lili Gimenez que vai trazer todas as informações do Coriogu David Uco que ela foi lá no deserto naquele encontro ufológico e a gente ainda é novato então a gente quer pedir desculpa pra vocês mas nós vamos aprender uma hora a gente consegue tá bom os Blue Waves tem muita ligação com os felinos a gente sabe né os caros muita ligação então assim gente nós temos proteção sabe acreditem sempre de que algo melhor vai ocorrer sempre nas nossas vidas estamos aqui todos em processo evolutivo e o momento de olharmos as coisas sem medo é agora porque na verdade nós viemos dominados pelo menos até o dia de hoje mas hoje a gente não precisa temer até porque nós somos eternos né Karen com certeza gratidão Cris quero te deixar um beijo beijo pra você um beijo pro pessoal daqui do Youtube que nos acompanhou que migrou lá do Face do Periscope que a gente não tá aqui vendo as perguntas e em breve o pessoal do Facebook vai ter esse programa aqui no ar um beijo pra vocês gratidão não Karen vamos estar contigo viu gratidão Cris então os internautas também Cris um beijo pra vocês e aí um beijo pra vocês